A empresa que administra as ferrovias da Índia anunciou nesta segunda-feira que abriu uma investigação depois que um trem de carga percorreu um trecho de 70 quilômetros sem maquinista. No domingo, quase 50 vagões carregados com cascalho viajaram sem maquinista a 100 quilômetros por hora entre o estado de Jamu e Caxemira e Punjab, no norte do país. O trem foi parado por blocos de madeira colocados nos trilhos. O incidente começou na estação de Jamu, onde o trem estava estacionado para a mudança da equipe. Após a saída do maquinista e do restante da tripulação, o trem começou a descer à encosta. Todas as passagens de nível foram fechadas para evitar acidentes. A Índia, que tem uma das maiores redes ferroviárias do mundo, registra acidentes com frequência.